O que é a polícia militar? O que é a polícia militar? O que é a polícia militar? Então, continuaremos cobrando e, caso essas escalas não sejam respeitadas num espaço de tempo razoável, não nos restará outra alternativa a não ser representar no Ministério Público para que tome as providências legais cabíveis.